Começando mais um vlog nesse canal, um vlog da casa. A gente precisa atualizar vocês porque tem coisas novas por aqui. A gente tá compartilhando tudo. Pegamos umas bênçãos aí de Deus, logo ponto. Mas hoje eu vou focar aqui no banheiro. Esse aqui é o banheiro do escritório. Aqui é o banheiro do escritório. O banheiro, ultimamente estamos usando ele, inclusive, porque o chuveiro daqui tá mais quentinho. E hoje a Ali Porcelarte vem para fazer o quê? Mudar esse banheiro. Vamos ter uma pia agora aqui, bem linda, de porcelanato. Lá no outro banheiro também é de porcelanato. Uma pia e uma estantezinha, assim, tudo de porcelanato. E daí, mais pra frente, a gente já quer também colocar um espelho aqui. E esse banheiro vai ficar finalizado. A gente tá bem ansiosos aí. A gente brinca que esse aqui, na real, é o banheiro do Léo e o outro é o meu banheiro. Pra refrescar a memória de vocês, ó. Esse aqui é o nosso banheiro. A gente fez lá outra cor. E o banheiro lá de baixo também, o lavabinho, né? Lá de baixo também vai ser outra cor. E cada pia vai ser um estilo. Aqui a gente já tá um tempinho com ela, de porcelanato. E a gente ama, tá, gente? A nossa cozinha também. A gente fez tudo com eles. Todos com o L Porcelart. Amamos, inclusive, recomendamos bastante. O nosso banheiro do lavabo, nós vamos mudar. Bom dia, querida. Bom dia. Isso aqui é a continuação do vlog que eu tô gravando. Coisinhas básicas. Comprei lá na Cassal, ó. Uma toalhinha preta, que já vai dar um toquezinho mais com o banheiro. Esse aqui eu vou tirar e vou colocar dentro dessa boneteira que a gente ganhou da nossa amiga Bela Sancho. Muito mais top. A Bela deu de aniversário e ela sabia que deu essa parada do banheiro preto. Tá vindo. Esse aqui também a gente vai tirar, porque ele já tá, além de tá feio, já vai ficar legal ali. E esse espelho também, porque ele não ornou, sabe? Tipo assim, o que a gente quer fazer é... Aqui é um espelho, tipo, nessa parede de cá até cá, assim. Acompanhando o porcelanato. Mas não sabemos. Esse espelho tá quebrando um galho. Agora, nesse sábado, a gente tá vendo as coisinhas que faltam ainda pro banheiro. A gente fez uns orçamentos de espelho, porque no espelho de baixo a gente quer ele sob medida. O banheiro de cima do escritório é mais fácil, porque a gente tem uma medida mais livre na parede. Então a gente poderia até comprar espelho pronto, mas a gente tá dando uma olhada, pesquisando preços. Daí também tem ainda detalhezinhos assim, né? Tipo, é cano? O que se fala, gato? Embaixo da pia. Isso aqui é a garganta pra colocar na pia. Aí o caninho vai ligar a torneira. Essas coisas assim. Então a gente tá indo atrás. Ó, Transformers. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E é isso. Então a gente... Depois eu vou montar esse vlog e ver onde se encaixam essas coisas. Voltamos aqui. Fizemos uns orçamentos. E nos animamos pra fazer algumas coisas na casa. O gato tá furando ali. Pra colocar um negócio de vassouras que a gente ainda não tinha colocado. E a gente também comprou, vou mostrar pra vocês, uns... Pra colocar sapato. É tipo um organizador de sapato. Porque o nosso fica tudo dentro do armário. Aí, ó. A gente consegue colocar um em cima do outro sem sujar, sabe? A gente comprou alguns. E daí a gente vai organizar os nossos sapatos. Ó, organizei aqui também. As sacolinhas. Aos pouquinhos, é. Tá tudo meio bagunçado. Aos pouquinhos vai dando boa. Hora de atualizar esse vlog. Gente, no meio do caminho do vlog. Simplesmente casamos. É, foi correria total. Então, eu tava vendo os vídeos e pensei. Eu preciso atualizar esse povo aqui do YouTube. A gente fez o nosso espelho com espaço do vidro. Olha só que lindo que ficou. A bancada também de porcelanato com aliporcelarte. O espelho, ele seguiu o box. E também aqui a bancada. Olha a cor que linda que a gente escolheu. Nossa, tudo muito caprichoso. Tudo muito lindo. Ficou exatamente como a gente queria. Eu vou provavelmente postar esse vídeo no YouTube. Pra vocês acompanharem, né? Como que tá ficando. Mas, ainda vai mudar algumas coisas com relação à decoração. Aqui desse banheiro. Provavelmente do banheiro lá de baixo também. Mas, eu vou mostrando agora o andamento. Já que nesse vídeo, tá antigo, né? Eu tô muito antigo, gente. Sério. Enfim, atualizando. Aos pouquinhos a gente vai voltando. Ainda tem muita coisa aqui no Geminado dos Gatos pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês o banheiro lá de baixo. Olha como tem coisa nova pra mostrar. Calma, esse deixa pra um outro vídeo. Porque agora eu vou mostrar o banheiro. Ai, meu. Esse barulhinho. É o barulho desaustor. Vocês vão ter que ouvir. Ó. Aqui é a bancada também com alho porcelarte. Ficou muito legal. A gente fez de um jeito que ficasse bem espaçoso o banheiro. Tá vendo que ele é assim? E daí a ideia foi que o espelho também seguisse a ideia. Pra dar amplitude, né? No banheiro. Seguir também a linha aqui da bancada. O lavabo aqui, ele é bem pequenininho. Mas, gente, acho que ficou super legal. E também, ainda quero colocar alguns itens de decoração. Esse aqui é um cheirinho. E a lâmpada. Permanece aquela. Eu acho que ficou bem legal, assim. Eu senti que ele ficou mais espaçoso. Por ser, né? Um lavabo bem pequenininho. E é isso, gente. Vou atualizando vocês desse vlog. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau.